Tá bom, é onde é que era mesmo, só pra eu ler, é aqui né. Oh! Ardeu! Uhum, aqui temos mais uma runa. Parabéns. Tem que pegar logo a vantagem. Por que eu fiz isso em? Eu vou ter que subir de novo. Eu subo. E lá. Tá, tá, muito bem. Essa, meu Deus, essa parte aqui é insuportavelmente chata. Eu tô pensando se eu quero mesmo fazer isso aqui. Porque, mano... Eu tô sem munição da bazuca, que é uma coisa que a gente precisaria muito. Eu acho que se eu perder essas bombas aqui já era. Tá, então vamos... eu tenho... Hum... Já é um pouco... é... Já é um pouco complicado. Ah, vamos tentar. Vai, mas não custa. Tá, daí eu tô aqui. Custar custa pra caralho, tá? Beleza. Beleza. Uh! Conseguimos! Nossa! Sem munição! Sem munição! Porra! Impressionante. Bora pegar daqui. Tem uma vida em cima aqui em algum lugar, se não lembrar. Ali, ó. A gente precisa. Bora! Esse bagulho engana, tá? Então... Cuidado. Engana muito. Que p*** aqui? Bem parecido. Bem parecido. Tem uma correntão aí. E eu acho... É. É. Ah, é. Nós temos um... Freco aqui. Não. 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 Eu não lembro onde é que fica esse álbum na nave. Mas ele tá lá. Mas não importa porque nós vamos pegar a nossa trembolona ali. Que delícia! Deve que com você! Tá! Acho que... Por enquanto não vai entrar nessa coisa pra tudo. É. Tônico! Tô! Tô! Tá! Tô! 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 Eita porra Chegou não Agora não foi nem preciso Ah beleza Lembrando que aqui nós temos um puzzle Mas Aqui embaixo nós temos um Precoso primeiro Uma vida extra E é isso Aqui nós vamos Desarlescer de novo Na moral Até você sacar aqui esse puzzle é um saco Já está cansado Slayer Vamos destruir a sua determinação Legal Vamos 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 Pois é, atleta mesmo, né? Tá bom Ai meu olho, peraí Tá bom Eu fiz uma coisa errada aqui, só um momento Isso daqui de novo, temos que ir aqui Quase que eu Esborrachei Eu acho que ele não fecha Mas Vamos fazer o portão primeiro Muito bem, vamos ver o que nos aguarda sem muita enrolação Caralho Caralho Quase que eu não aperto a tempo Parabéns 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 Opa! Opa! Tá difícil! Obrigado! Nem sei o que aconteceu! Agora sim! E essa arma aí? E esse foguetão paladino? Isso no seu bolso é um foguete? E esse foguetão paladino? É, eu sei que esse negócio é longo, né? Caralho, o jogo é bonitão no Xbox, hein? É que eu tenho as minhas configurações, mano. Tudo no meio que... Como ele simula o HDR muito bem... E eu tenho... Como que é a configuração aqui? É do... Não sei se na acessibilidade... Acho que é lá no menu do jogo, tá ligado? Que ele mostra... Que aí tem como... Caralho... Tá fugindo as palavras da minha boca... Tem como você alterar tipo a cor, a nitidez, assim... Tipo de uma forma muito foda, assim, entendeu? E ele só habilita quando você tem o... O... O 4K na sua TV. O que é muito bom. É por isso que você tá vendo tudo nítido, colorido e o caramba. Essas fases do Doom são demoradas pra caralho. Não, então. É que essa aqui em específico ela é. Não tenho medo de você. Ainda não venceu essa foda. Venha me encontrar, estrelha. Estarei esperando. Isso porque eu queria fazer só uma hora. Eu falei, não, vou fazer as duas fases em uma hora. Não vou porra nenhuma. Achei que ia ter um cara aqui pra eu cerrar. Tô sem munição. O primeiro zack eu ver, eu já... Vou passar. Eu tava pensando se eu jogava sem skin ou não. Mas... É Natal, né filho? Tô jogando com o Noelzinho. Não sei se você chegou a ver. Ele é todo vermelhinho e tem o chapéuzinho. Aí. Não, não vou precisar mais encerrar. Vamos prosseguir aqui. Será que eu consigo? Haha, consigo. Nhança! Opa! Que bem. E aí Opa! Opa! Just two, there, we go. ов! Opa! What the hell? ah Affe E aí Caralho E aí E aí E aí Pô Achato pra caralho esse maluco hein E aí E aí E aí Quase Ah E aí 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 O sacerdote está parado, eu vou travar o sinal agora. O sacerdote está parado. Cara, eu estou tentando no mínimo usar as vidas extras, mas, cara, eu vou... Pelo lado que está acontecendo, porque eu fiquei velho, hein? Fiquei idoso no dunco, meu Deus do céu, cara. Algumas coisas que eu fiz aqui que eu, nossa senhora, deu uma... Deu uma aflição no Toba. Atrocidade. Mas tudo bem. Vou ver se eu ainda posto no canal o vídeo. Primeiro vídeo.